E aí galera, hoje a gente vai falar de curso de investimento, você vai manjar tudo em 2, 3 minutinhos, não mais do que isso, vai lá. E aí galera, esse é o EconoWeek, a tradução da economia e das finanças, e hoje o tema não é relacionamento, mas é quase isso. É quase isso, porque não é investimento, é curso de investimento, e nós aqui da EconoWeek, junto com o pessoal da Toro Investimento, nosso parceiro de sempre, resolvemos investigar o tema. Afinal, como a gente já falou no vídeo sobre segurança das corretoras, investimento é igual relacionamento, às vezes vai ser uma coisa rápida, só um crush, às vezes é casamento. Mas por que você vai querer se relacionar com alguém que você nem conhece direito, parceiro? E qual que é a saída então? Conhecimento, galera, disso tudo, né? O que a gente resolveu fazer junto com o pessoal da Toro? Falar de curso de investimento, porque só com um bom curso ali, investigando, você vai conhecer a pessoa, ou melhor, o investimento, antes de investir. Só assim você vai aplicar com maior segurança, sem tomar nenhum susto, galera. E sem medo de se arrepender. Mas ó, pera lá, a gente já vai dar logo o papo. Tem muito curso por aí no mercado, mas o que faz um curso ser bom, ou um curso não ser tão bom assim? Como é que você faz isso então? Então você tem que investigar quem tá dando o curso, afinal a pessoa tem conhecimento, tá dando o curso ali há algum tempo, tem experiência, é confiável? Outra dica é ver se a empresa que tá dando o curso tá ali disponível pra tirar todas as suas dúvidas, se ela é legalizada, se ela existe de verdade. E nessa internet, meu, tem muito curso, muita gente falando de investimento. Então como sempre você tem que investigar bem pra não cair numa furada, né? Ou num curso que é meio meia boca ali, né? Vai resolver o seu problema. Inclusive tem bastante curso que você tem que pagar na internet. Hoje em dia tem curso bom e barato, ou melhor, de graça. A Torinvestimento tem uma área só de cursos na plataforma dele e a gente vai testar pra ver o que a gente vai descobrir por lá. Então entra lá. Tá aqui na descrição o link www.torinvestimentos.com.br barra aprenda. Atualmente tem três opções de curso. Renda fixa e tesouro, bolsa de valores e cria o seu futuro. Então pelo nome já dá pra entender, né? O que o curso fala. Se você quer aprender sobre renda fixa, tesouro direto ou mesmo começar a investir em ação, é melhor você começar pelos dois primeiros cursos. Mas e se eu nem sei por onde começar? Aí parceiro, o curso Cria o Seu Futuro é o mais indicado porque ele vai te ensinar os primeiros passos pra um planejamento pro seu futuro. Vai ter simulações com a grana que você pode investir hoje. Mas vamos mostrar como é que você faz pra criar o seu próprio caminho aprendendo, galera, na prática. Você vai clicar lá em Crie Seu Futuro, o Gabriel Calas da Toro vai explicar um pouco sobre o cenário, enfim, o que você vai aprender no curso, até surgir a primeira pergunta. Nessa primeira escolha eles perguntam quanto você gostaria de investir em colocar 200 reais. Tá bom, né? Agora na próxima tela eles vão te falar sobre a diferença que faria você ter investido por um período longo o seu rico dinheirinho na poupança, em algum produto do banco ou em aplicações de renda fixa na Toro, com a mesma garantia e com a mesma segurança. Olha lá, você teria juntado mais que 5 vezes o que você teria guardado na poupança. Pois é, e esse curso segue assim com você fazendo escolhas e trilhando o seu próprio caminho. Agora você vai falar assim... Ah, mas eu não tenho conta na Toro, como que eu vou fazer um curso? Jovem, o curso tá em plataforma aberta, você não precisa se inscrever, fazer cadastro, nada disso. Inclusive você pode aproveitar pra já dar uma fuçada nos investimentos que também estão em plataforma aberta. Só na hora que você resolver aplicar mesmo é que você vai ter que fazer um cadastro rapidinho. Fácil, né? Sabe o que é mais fácil? Aplicar a regra dos 3 Cs. Qual que é? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. E já se inscreve também pra não perder mais nenhum conhecimento, porque aqui no Econoí tem vídeo toda semana e conhecimento é o que, Yolanda? Conhecimento é sempre uma saída. Até o próximo vídeo.